Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, imagina a cena, você aguardando o dia do pagamento, para você pagar suas contas, para você colocar comida dentro da sua casa, você que é beneficiário, que recebe algum benefício do INSS, que sofreu pra caramba para conseguir esse benefício, teve que passar por perícia, juntar documentação, apreencher diversos requisitos para conseguir esse benefício. Você está recebendo esse benefício normalmente, chega a data do pagamento, você vai no banco, pega uma fila, quando chega na hora de você colocar o seu cartão e ver o seu saldo, na data do pagamento, o dinheiro não está lá. E aí, o INSS não depositou o dinheiro. O que se faz? O que acontece? É claro que o desespero, o frio na barriga, na hora, não tenha dúvida nenhuma que vai acontecer. Mas você não pode se desesperar, não perca a cabeça. Tente manter a calma, que eu sei que é uma situação muito difícil, porque é a insegurança que o próprio INSS causa nos seus beneficiários, devido a diversas injustiças, devido a diversas faltas, tratamento com o segurado, que é um tratamento muitas vezes ruim, os direitos não são respeitados, a pessoa não é respeitada. Então, tudo isso encausa no segurado o medo. Por exemplo, quando se fala em pente fino, a maioria dos segurados ficam desesperados. Mas é o que eu falei, se você é uma pessoa que cumpriu todos os requisitos, você trabalhou por um período ou a vida toda, fez a sua contribuição, nunca foi uma pessoa que fraudou, toda a documentação sua é correta. Acontece no caso de você chegar em uma perícia de um pente fino e acontecer uma cessação ou um indeferimento do benefício, não se desespere, existem recursos. O último deles é a justiça, que nós podemos até tentar evitar, porque você vai ter um sofrimento muito grande. Mas existe uma possibilidade de você reverter essa situação. Agora, com relação ao dinheiro não estar na conta lá do dinheiro pagamento, é o que eu falei, é uma situação muito desesperadora. Mas você tem que tentar descobrir o porquê isso aconteceu. O problema pode ter sido simples falha no sistema do banco, ou até mesmo um erro do INSS, que é a data prévia que faz. Como é que você pode começar a entender o que aconteceu? Ligando para o telefone 135. Caso você tenha confundido a data do pagamento, o que é que isso acontece também? Principalmente para as pessoas que estão chegando a começar a receber os primeiros pagamentos. É sempre o final lá do NIS, que é o número de identificação do benefício. Você vai ter lá no cartão, esse número é um número longo, é sempre lá no final. E existe um calendário de pagamentos. Não é todo mundo, por exemplo, que recebe no primeiro dia útil, no quinto dia útil. O INSS não faz o pagamento no mesmo dia para todos. Então, dá para você ainda procurar, ver se esse foi o erro, pode ter sido seu. Agora, se você teve o seu benefício suspenso, já começa a complicar um pouco. Mas você pode manter a calma, porque benefício suspenso, ainda existem condições de você regularizar. Pode ser que seja uma suspensão temporária. Por exemplo, você não fez um cadastramento. O INSS, ele anda fazendo, por exemplo, verificação de documentação sem avisar os segurados. Então, ele faz uma verificação lá. Ficou em dúvida com relação a uma documentação. O que acontece? É uma coisa grave, por exemplo, é um documento que precisa estar em ordem para você continuar recebendo o seu benefício. Ele vai suspender o seu benefício. Se tentar entrar em contato com você, o seu cadastro no INSS também está desatualizado. Não conseguir, o que eles vão fazer? Eles vão ter que suspender o benefício, porque quando você chegar na agência para receber e você não ver o dinheiro, você vai correr para o INSS. Então, são situações que ainda dá para reverter. Agora, no caso, um cancelamento ou uma cessação de benefício, aí já fica um pouquinho mais complicado. Você pode tentar, por vias administrativas no INSS, entrar com recurso administrativo, mas geralmente não vai mudar, no caso, a decisão e você vai ter que entrar na Justiça Federal para requerer novamente o direito ao seu benefício. O que fazer quando o benefício não está pago? Você pode ligar no 135, mas você também pode fazer isso através do portal Meu INSS. Basta você acessar o portal, depois que você tiver o cadastro, se você ainda não tem, nós temos um vídeo aqui no canal que eu explico de uma maneira muito simples, muito fácil, rapidamente você começar a utilizar esse serviço. vai evitar que você tenha que ligar, por exemplo, para o 135, agendar, marcar uma visita em uma agência, em uma data, em um horário que eles vão determinar. Quer dizer, o portal Meu INSS, ele facilita muito a vida dos segurados, porque todos os serviços você consegue fazer através do seu smartphone, do seu PC, do notebook, da sala da sua casa, do seu sofá em alguns minutos. Nesse caso, depois que você fez o login no portal, você vai em Agendamentos e Solicitações. Vai em Novo Requerimento, depois você vai solicitar pagamento do benefício não recebido. Tudo isso são ícones que tem ali dentro do portal. Quando você vai clicando, ele vai abrindo. Você vai precisar preencher alguns dados pessoais, atualizar esses dados, se for necessário, já aproveite, e não deixe mais esses dados ficarem desatualizados, tá, pessoal? Uma vez por mês, uma vez cada dois meses, vale a pena você verificar, porque pode dar um próprio erro no sistema e apagar, por exemplo, um dado seu lá, um telefone, ou um endereço, ou o seu cadastro ficar em branco. E aí? Como é que o INSS vai entrar em contato com você? E se você não faz a verificação, você fala, ah, não, está tudo bem lá no INSS. E se não estiver? Quer dizer, é um prejuízo, é uma dor de cabeça que pode ser evitada, tá? Quanto tempo leva, por exemplo, o INSS não pagou, você foi, demonstrou tudo certinho, volta a receber o benefício. Quanto tempo vai demorar isso? 30 dias, tá? 30 dias para o INSS voltar a pagar o benefício que foi suspenso. Essa suspensão é uma suspensão temporária. Nós já falamos a diferença entre o cancelamento e a cessação, que aí é complicado. benefícios, por exemplo, que foram concedidos pela justiça, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, esses benefícios, eles estão tendo muito problema, por exemplo, estão sendo chamados para pente fino e muita gente anda reclamando que esses benefícios estão sendo cessados, tá? O INSS não está respeitando, no caso, uma decisão judicial. Nós estamos esperando aí uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que foi provocado, porque teve muitas ações referentes a esse assunto, de benefícios que foram concedidos judicialmente, não podem mais ser cancelados numa canetada de um perito no INSS. Então, a hora que esse tribunal, os votos já foram favoráveis, né, os ministros que já votaram, a hora que conseguir todos os votos e se manter favorável ao segurado, o INSS, para cessar um benefício que foi concedido judicialmente, ele também vai ter que entrar na justiça, vai ter que seguir todos os trâmites. ele tem condições de retornar ao trabalho e não precisa mais ficar recebendo esse benefício de INSS. Vai mudar muita coisa com relação a isso, tá, pessoal? E agora, com relação ao final do ano também, nós estamos aí com uma promessa a partir de 1º de janeiro, agora, um aumento no salário mínimo, tem muita gente, o presidente atual, Jair Bolsonaro, tinha falado em aumento de R$ 1.400, do salário mínimo. Vamos ver o que vai acontecer aí, né, o país está passando por uma fase muito difícil, muitas incertezas, aqui no canal nós não falamos de política, tá, eu estou comentando com relação ao aumento do salário mínimo, porque vai aumentar os benefícios do INSS, todos os benefícios vão aumentar, então, eu não estou aqui para falar de política, e peço a você também, não coloque comentários com relação a política aqui no canal, que eu não aprovo comentários assim, tá, nós não estamos aqui para misturar, esse canal aqui é um canal informativo, é um canal de ajuda, de auxílio, de informações e de conhecimento para ajudar segurados, inscritos no INSS, não é um canal para se discutir política, se caso você quer discutir política, procure um canal adequado, então, é um comentário que eu fiz, a partir de 1º de janeiro, tendo um aumento, no caso aí, do salário mínimo, com certeza vai ter um reajuste nos benefícios, vai também se abrir margem para crédito consignado, lembrando, a partir de janeiro tem um aumento, mas o crédito consignado, essa margem, provavelmente ela vai ser liberada lá para o mês de fevereiro, tá, pessoal, quando for lidar com crédito consignado, toma muito cuidado com telefones, que você recebe de bancos, ofertas, que juros baixos, prazos maiores, muitas vezes, esse telefonema são fraudes, são bandidos que ligam para somente pegar os seus dados e eles conseguirem fazer o empréstimo consignado no seu lugar, então não seja ingênuo, procure, por exemplo, o seu banco, existem diversas corretoras, que são representantes bancários, que você consegue fazer o seu empréstimo consignado, e outra, esse dinheiro deve ser utilizado, as pessoas mais velhas sabem disso, numa coisa que realmente é necessidade, porque você vai pagar aí hoje um crédito consignado a 84 parcelas, é um desconto de 84 meses no seu benefício, existem muitos aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS que estão enforcados devido a muito desconto de crédito consignado, é uma boa notícia, tá, esperamos que tenha um aumento real, quando sair realmente firmou, o salário mínimo vai ser X, o aumento para aposentados e pensionistas vai ser tal, eu vou vir aqui, vou fazer um vídeo e nós vamos falar mais sobre esse assunto, para você que está chegando aqui a primeira vez no nosso canal, aproveite todos os nossos conteúdos, são conteúdos que já ajudaram muita gente e eu tenho certeza que vão ajudar você também, assista os vídeos quantas vezes você quiser, pelos títulos você já vai identificar sobre o que é o conteúdo e pode ser aquele informação que você está precisando para resolver um problema que está te tirando o sono, você já está dias, semanas, meses e não consegue resolver no INSS, tá, então meu amigo, minha amiga que também estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, muito obrigado pela participação, pelo engajamento de vocês aqui no canal, eu espero que essa informação também tenha sido importante, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, que todos nós tenhamos paz e harmonia para continuar caminhando em frente, um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.